Os principais motivos para o Goiás fechar a sua SAF, por que não, ainda nessa temporada de 2024, visando anos mais estáveis e também previsíveis, tanto no quesito orçamento, quanto principalmente na gestão do clube. Quero conversar com vocês sobre esta proposta que chegou aos cofres do Verdão, de quase um bilhão de reais pela possibilidade da SAF, o que eu tenho de novidades para trazer para vocês, até mesmo relacionado ao estádio da Serrinha, os valores já discutidos também para os outros clubes aqui no Brasileirão, e qual seria, por exemplo, uma quantia para mudar essa cara do Goiás, tanto se tratando de uma realidade de segunda divisão, ou principalmente, se tornaram o Goiás um clube novamente da Série A, de elite, com possibilidades de investimentos maiores. As principais razões do que pensa a diretoria do Goiás e também com os administradores do clube que estão de olho nessa parada. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo ou se inscrever também em nosso canal e fazer o seu pedido com o Chapa Louco Burger, nosso parceiro aqui do YouTube do Goiás News, onde você encontra combos de sanduíche, batatinha frita e refrigerante, a partir de 37 e 80. Está localizada na Avenida Quarta Radial, no setor Pedro Lula Vico, em Goiânia, com entregas em toda a região, até de madrugada. Por exemplo, de domingo a quinta-feira, até uma hora da manhã, você pode fazer o seu pedido. Sexta e sábado, até as duas horas da manhã. Inclusive, com o delivery próprio, você pode fazer o seu pedido pelo WhatsApp, no 62-981-15-85-55. O Chapa Louco Burger, nosso parceiro do Goiás News, com o melhor lanche de Goiânia, sobremesas, enfim, uma completa lista de variedades e sabores para você conferir. O link aqui embaixo, no primeiro comentário, fixe. Bora começar o nosso vídeo de hoje, ainda sobre aqueles temas reflexivos, sobre mais uma temporada do Goiás que se encaminha para um fim melancólico e, principalmente, voltado às decisões ruins da diretoria do Goiás nesta temporada, que eu já elenquei elas aqui, tanto a demora para a mudança do estatuto. Eu penso que o novo estatuto foi, sim, benéfico ao clube, não era aquilo que o torcedor sonhava também, mas é um passo, minimamente, para um avanço, até mesmo para a possibilidade de discutir. Uma SAF no Goiás e, alinhado a isso, novamente, mudanças de treinadores, um perfil de contratações, seja lá no começo do ano, seja nessas janelas de transferências, de apostas sem grandes referenciais. Eu entendo a dificuldade dos clubes do Brasileirão, igual Goiás, o Cuiabá, o Atlético, o Vitória, para buscarem grandes nomes, estando em uma situação financeira adversa, desfavorecida em relação aos demais, mas, se a gente for pensar assim, então, é melhor o Goiás jogar apenas o Campeonato Goiânico. Então, eu elenco aqui como os principais motivos hoje para o Goiás se tornar uma SAF, porque isso é tão necessário visando o crescimento do clube e ver se o Goiás sai do lugar para um cenário mais positivo nos próximos anos. Há maior organização e também planejamento, enfim, um certo padrão na montagem de elenco. Hoje, o Goiás é um clube também perdido nesse cenário, por exemplo, de identidade de equipe. É um clube formador? Eu não coloco o Goiás dessa maneira. Não é um clube que prioriza, por exemplo, os seus garotos das categorias de base. É um clube com jogadores de meia idade, 25, 27 anos? Também não. É um clube de medalhão que tenta resgatar futebol de atletas que já se destacaram? Não vejo essa característica. É um clube de buscar jovens, por exemplo, na América do Sul? Também não. Então, assim, eu acho que adotar um perfil, obviamente, não precisa ser uma regra, mas um certo motivo de você existir, eu acho que o clube tem que ter, e até mesmo como organização, eu não vejo isso hoje no Goiás. E, obviamente, a capacidade maior de investimentos. Hoje, por exemplo, nessa temporada, o Goiás teve a possibilidade de contratar o Mauro Mendes por 5 milhões de reais. Seria esse empréstimo até o final do ano. É, sim, um valor alto, mas mesmo o Goiás tendo condição financeira para isso, acabou não executando. Em um cenário de SAF, contratações de 10, 15, 20 milhões de reais é algo totalmente plausível. Então, além desse padrão de uma certa cara, de uma linha de pensamento olhando o longo prazo, a gente não sabe o que vai ser do Goiás daqui 2, 3, 5, 20 anos, a gente não tem esta ideia. Obviamente, existem as SAFs boas e as ruins, existe erros também nas SAFs aqui do futebol brasileiro em qualquer país do mundo, só que eu penso que quando tem um dono, a organização, o cuidado, o trato, o zelo, ele é infinitamente maior do que quando é algo público ou, por exemplo, uma associação, que é a forma que o Goiás é gerido hoje. E entrando nesse aspecto também, esse outro motivo, a questão da organização interna do clube, né, descentralizar o poder, ter profissionais para cada uma daquelas áreas e não aquela questão de um parente, de indica aquilo, de, sabe, né, igual o Goiás foi gerido muitas vezes nas últimas temporadas. Então, além dessa capacidade financeira, a melhoria de estrutura, o estádio, né, a possibilidade de olhar para o Goiás daqui 10, 15, 20 anos, uma outra informação que eu consegui para vocês, além desses pontos aqui, é que, por exemplo, hoje o Goiás, ele vê o cenário, por exemplo, de fechar os Neemirides com uma empresa, por que não, sendo até mesmo o mesmo dono da SAF. Então, o Goiás está bastante antenado a isso, Paulo Rogério Pinheiro geralmente é o principal, a nome, vamos colocar assim, que busca essas negociações dos Neemirides na Serrinha e ele próprio disse isso quando deixou, né, o cargo de presidente do Goiás. Então, hoje a estratégia do Goiás, vamos colocar assim, é, para fechar com os Neemirides é até mesmo este interessado em comprar a SAF e poderia fazer as duas coisas, né, não é algo garantido também, mas é uma alternativa que o clube estuda nesse momento. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa sobre tantos erros, né, mais um ano onde o Goiás olha para trás e acaba se arrependendo de grande parte das suas decisões e como tentar mudar isso, no meu entendimento, um cenário de SAF, já pensando nesse ano, quero conversar com vocês sobre essa proposta também, a orçada aí para o Goiás, eu penso que é o melhor cenário. Lembrando, para você começar a apostar com a Pix Brasil, lá você ganha 20 reais de graça para apostar como quiser, é só pegar o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado e começar a palpitar. Por exemplo, o jogo do Goiás no próximo final de semana, vitória do Verdão contra o Pai Sandu em casa, pagando 1.78 a cada real apostado, um empate a 3.30, lembrando que no valor do seu primeiro depósito, você tem 100% de bônus a partir de 1 real via Pix sem burocracia, coloque mais emoção nos próximos jogos do Goiás com a Pix Brasil e esta mega vantagem também, para você conhecer a plataforma, esse bônus de boas-vindas vindo aqui pelo nosso canal, 20 reais de graça na sua conta, só pegar o link no comentário fixado. Vitória do CRB contra o Havaí pagando 2.16, empate entre Chapecoense e Botafogo 2.95, vitória do Novo Horizontino contra o Vila Nova 1.95 e vitória do Santos contra a Ponte Preta 1.46. Essas e todas as outras odds, jogos da Série B do Goiás, o restante do Brasileirão e o futebol internacional é na Pix Brasil, faça o seu cadastro pelo link no comentário fixado. Só para falar sobre esse parceiro que o Goiás acabou recebendo uma sondagem, vem essa empresa interessada na safra do Goiás, a informação foi confirmada pelo André Rodrigues que chegou, uma intenção de uma empresa, em adquirir 70% do futebol do clube por 150 milhões de euros, algo na casa de 913 milhões de reais. Essa empresa inclusive que é um grupo que já teve ligação com a Red Bull, um grupo austríaco, que inclusive teve o interesse de comprar o América Mineiro no ano passado, porém as negociações não foram para frente. Você tem que considerar também por quanto tempo que é esse investimento, se vai ter a parte dessa parcela obviamente investida na base, quanto é para a estrutura hoje do clube, quem são esses donos, esse projeto olhando no longo prazo, por que não fechou com o América Mineiro? Acho que são pontos também para a gente acabar questionando. Olhando a SAFs hoje do Brasil, por quanto foi fechado, eu penso que nessa faixa de 900 milhões, 1 bilhão de reais é um valor injusto, por 70% ainda das ações do clube. Lembrando que o Goiás pode manter esse restante do percentual ou também negociar esse restante com outro investidor, pode acontecer também, a gente já viu de tudo em relação a SAFs. O Bahia foi comprado por mais ou menos essa faixa, de 1 bilhão de reais, sendo 700 milhões investidos em 15 anos, o Botafogo 700 milhões também, lá em março de 2022, o Cruzeiro por 400 milhões, foi vendido primeiramente para o Ronaldo, ali em 2021, 2022 também. Coritiba seria um investimento de 1 bilhão e 100 milhões de reais, 90% do SAF, não foi detalhado por quanto tempo isso seria acordado. Mas por exemplo, Coritiba é uma SAF que por enquanto ainda não demonstra grande organização, também isso pode acontecer. O Vasco da Gama, 700 milhões de reais em até 3 anos de investimento. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, acho sim que é muito necessário o Goiás pensar nesta ideia. O Paulo Rogério Pinheiro também, em uma entrevista à Band News no ano passado, ele disse que uma consultoria com uma empresa garantiu que o Goiás tenha um potencial de investimento de arrecadar até 2 bilhões de reais. Essas frases, as declarações do Paulo Rogério em 2023. Penso sim que isso é necessário, até porque o Goiás pensa em ter uma vida saudável para investimentos no clube em 10 anos, por exemplo. Quanto seria essa quantia? Confesso para vocês que não tenham muita noção não, mas por exemplo, no Goiás nessa temporada, vou fazer uma conta simples aqui. Se o orçamento seria de 50 milhões, vamos colocar em uma realidade de Série A, talvez algo na faixa de 150 milhões de reais só para o futebol, chegando, uma safa de 150 milhões de reais de cara em 2, 3 anos em sequência. Eu penso que seria um valor, por exemplo, interessante para o Goiás pensar, além, claro, da sua estrutura, enfim. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, as ponderações que você tem em relação a essa questão safa e penso que o Goiás só vai, de fato, tornar-se um clube profissional. Isso não quer dizer que vai sair ganhando de todo mundo, que não vai ter contratação ruim. Isso faz parte do futebol. Mas um certo amadorismo, tomadas de decisões precipitadas. Um clube que parece sem dono. Eu penso que isso mesmo a safa, muito torcedor tem esse pensamento de que um dono vai ser maldoso, que vai visar sempre o lucro, etc. Olha, pode até não ser aquilo que a gente sonha no romance do futebol, mas o ser humano é assim. Tudo que deu certo no mundo tem que ter um dono por trás, tá? Essa ideia de deixar nas mãos de associados, políticos, enfim, a gente vê o Brasil aí que é algo que basicamente quase nada. Aqui funciona, nada vai pra frente. Se não tiver alguém cobrando, exigindo, visando, né, uma negociação futura com o lucro, concorde ou não concorde, enfim, isso é algo inegável. Então, eu penso que o caminho do futebol, naturalmente, é esse. Pode deixar a sua opinião, né, e essa sequência aí da safa, se tiver alguma atualização eu volto a falar com vocês, mas penso que nesse momento conturbado é algo que o torcedor ele acaba olhando, sim, com muito bons olhos. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, fazer a sua aposta lá na Pix Brasil, 20 reais de graça, pra começar a apostar. E o link do Chapa Loco Burger, nosso parceiro aqui do canal, pra você pedir aquele lanche delicioso, e no finalzinho da tarde, a partir das 6 da tarde, até 1, 2 horas da manhã, você encontra o Chapa Loco, localizada na Avenida Quarta Radial, em Goiânia. Vou deixar o link também no comentário fixo, beleza? Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos numa próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!